E aí Já estamos por aqui baixando Pois é, agora É isso E aí 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 O que era o nível do que estava na corra? Ojo ... ... ... ... ... ... ... ... ... Complea al instante una misión de encargo ... ... ... Que haría Ya se ha completado esto ... Hay que olvidar Eu vou chegar até aqui, ok? O que estamos? 7 até o 10 até o 3 0 Já, vamos, vamos partir com... Vamos a retirar o tema de... De aqui A norte Eu iria por este O baúl, o baúl Par de piedras Protegeremos este lugar Ah Por que ande la lincena? Ah, no? Eu juro que tenia una testa de piedra guarda Um... Está complicado, não é? Isto que dizem? Um... L mitigate Um dono Um... Os per reached out do Unidão Uh... Para pa 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 pa, ya. Lo primero es lo primero, donar el dream. Se pode donar, mis caracas. É isso aí. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Para todos Vamos a ver por donde está la mayoría porque... No quiero... Mierda Tiro O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Muito! O que é? É... Isso que me dá mais... Como é? O que é isso? Igual não existe Claro que me dá mais Ah, não Abre 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 Ah, ok, c'est bom. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não, não. Já não se voe Ah, estou me fora de equipe Vamos lá. 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 está agarrando la barriga está herido? jajajajaja es posible que hoy el guerrero legendario deba suplicar clemencia intenta contraatacar y falla por muy poco vamos de nuevo ya la tercera es la vencida bienvenidos a la arena de las cortinas rojas el campo de batalla más sangriento del mundo hoy tenemos a un invitado especial para vuestra diversión jane qué está pasando qué ha pasado jenny se zafa de sus atacantes con facilidad sigue siendo igual de astuto no ahora sigue no puedes pasar no puedes pasar jay 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 a la hora de luchar por jay jay jajajaja ese tipo no admite la realidad tienes que esconder eso, no lo dudes sabes que dice que eres una romania parece que había más gente de lo habitual en la arena jenny, que ha vuelto Obrigado a ele, agora estou a tope de tremar Ai, ai Ai, Gwen Se isso não me tocou Que asco, Gwen, se não me veia tanto entrar no círculo É possível que hoje Bem-vindos a la Arena de las Cortinas Rojas É o campo de batalha mais sangriento do mundo Hoje temos um convidado especial Para a sua diversão Jênix Convigente Jênix se zafa de seus atacantes com facilidade Siga sendo igual de astuto Um momento, Bissell Eh, não podes passar A hora de lutar, só me supera a Jenny E aí E aí E aí Esse tipo não admite a realidade Isso, não tem dúvidas Sabes que diz que é uma nova Que sueño tenho Me cobram me enquanto Me fiz uma siesta? O que é que você está escurrando? O que é que você está escurrando? a Xenic por la espalda se está agarrando la barriga está herido? por que estará aqui? es posible que hoy el guerrero legendario deba suplicar clemencia me vieron otra vez que asco intenta contraatacar y falla por muy poco sus contrincantes son muy rápidos ya la quinta la quinta es la definitiva bienvenidos a la arena de las cortinas rojas el campo de batalla mas sangriento del mundo hoy tenemos a un invitado especial para vuestra diversión Yenic campeón vigente Yenic se zafa de sus atacantes con facilidad sigues siendo igual de astuto no puedes pasar A la hora de luchar porfa ese tipo no admite la realidad eso no lo dudes sabes que dice que parece que había más gente de lo habitual en la arena Yenic ha vuelto Córrele 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 güey un guerrero orco ha sorprendido a Yenic por la espalda se está agarrando la barriga está herido ¿por qué estará aquí? es posible que hoy el guerrero legendario deba suplicar clemencia esa prisionera me resulta familiar intenta contraatacar y falla por muy poco sus contrincantes son muy rápidos por aquí no aquí nos controla demasiada gente ¿por qué? ¿por qué? último intento y lo acabamos si no lo hacemos bienvenidos a la arena de las cortinas rojas el campo de batalla más sangriento del mundo hoy tenemos a un invitado especial para vuestra diversión Yenic campeón vigente Yenic se zafa de sus atacantes con facilidad sigues siendo sigues siendo igual de astuto no puedes pasar ¿no? ¿sabes? 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 ya tranquilo cubres mientras me echo una siesta un guerrero orco ha sorprendido a Yenic por la espalda se está agarrando la barriga ¿está herido? Es posible que hoy el guerrero legendario deba suplicar clemencia aquí nos controla demasiada gente intenta contraatacar y falla por muy poco sus contrincantes son muy rápidos maldita sea ha estado cerca no llames la atención de los guardias m a a a a O que é isso? 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 Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Era um demonio, sem dúvida, e um muito poderoso. Obrigado. Pronto vou me ir com você. Nunca vi ninguém tão forte. Conocí a gente muito irritante, enquanto tratava de localizar a Brad. Se te soltam alguma tonteira, ignorá-los. Eu acho que vai vir sempre um... Quem andai? Encantado de conhecê-te, aventurera. Sou Lordram, sacerdote de Sirius. Eu acho que vai vir sempre. 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 Vamos ser muito. Así que... Não sei, amigos. Eu vou colocar o vídeo. E continuaremos em outra ocasión. Um abraço. Gigante a todos, cuídense. Bye bye.